Feira aqui, trazendo aqui, ajudando a gente a entender um pouco mais na área internacional. Guilherme, seja sempre bem-vindo por aqui. Obrigado, Débora. Gabriel, sempre um prazer estar aqui com a BMC. Zanin, aversão ao risco geral com essa crise aí no setor bancário. Desde sexta-feira a gente vem acompanhando isso. E a sensação que dá é que agora, a cada dia, a gente tem um novo episódio, né? E o medo é do que vai vir pela frente. Agora a história combina aí com essa quarta-feira, com essa história do Criadinho Suíce. Qual que tem sido a visão? Porque assim, uma coisa é o que a gente observa daqui, outra coisa é o que de repente o investidor estrangeiro pode estar observando e pode estar se comportando. Quando a gente falava da crise ali do SVB, né? Eu lembro até que na segunda-feira eu conversei com uma analista técnica que sempre colabora aqui com a nossa programação, a Carol da Ré. Ela estava lá nos Estados Unidos e ela disse que assim, o que se via na mídia era muito mais espantoso do que o que na realidade ela conversava lá diretamente com os investidores. E ela lá, diretamente, conversando tete a tete lá com todos eles. Ou seja, a percepção não era tão desesperadora assim. Quando a gente vê a reação do mercado hoje vindo essa história do Criadinho Suíce, não é bem essa a sensação. Então qual que é o recado que fica pra gente agora, Ozaninho, com essa história do Criadinho Suíce, que a gente não sabe qual que vai ser aí o futuro do banco. É muito cedo pra ter tanta aversão, assim, essa reação tão forte do mercado, na sua opinião? Assim, Débora, primeiramente que o setor financeiro é um setor que preocupa qualquer investidor. Ele é as veias de toda liquidez do mercado e a partir do momento que a gente tem uma desaceleração nele, naturalmente a gente vê isso se propagar em outros setores. Então, hoje mesmo, por exemplo, o Goldman Sachs soltou uma estimativa de PIB menor por causa da desaceleração do sistema financeiro americano. Então, assim, é natural que haja um medo maior. É claro que uma coisa é o que sai na mídia e os investidores, a gente tenta antecipar os movimentos e talvez a gente acabe fazendo movimentos muito exagerados, exacerbados. Se parar pra pensar, o mercado americano até agora caindo 1,2%, não é uma queda drástica, muito pelo contrário, é longe de ser uma grande crise. Isso que a gente está falando de dois bancos regionais extremamente grandes que caiu e o Credit Suisse com problemas, sendo um dos maiores bancos do mundo. Então, assim, mesmo quando grandes instituições estão sofrendo, o mercado não cai tanto. Dito isso, eu acho que o que é mais relevante é a gente parar pra pensar. Mesmo nesse momento de aversão, o que os investidores têm procurado? Olhar mais renda fixa, se proteger mais, olhar fluxo de caixa e operações mais tranquilas. E nesse sentido, a gente não viu mudança de movimento. Os investidores continuam na cautela, continuam se preparando para uma possível recessão e uma possível desaceleração econômica, mas em termos de mudança estrutural, isso na verdade parece mais uma implicação dessa alta dos juros negativa, claro, e ninguém gostaria de ter isso, mas mais um resultado que por muitos já era possível, dado que o aumento de juros nos Estados Unidos realmente foi muito intenso. Perfeito, Zanin. Maravilha. Inclusive, nós falamos sobre essa possibilidade de grandes problemas com o crédito suíce em algumas ocasiões durante a nossa programação de hoje e alguns posicionamentos de ali me chamaram a atenção. Nós temos, por um lado, gente falando que não, é grande demais para quebrar, para ter problemas ali com as suas operações. E gente falando que é grande demais para salvar, ou seja, se acontecesse alguma coisa, seria muito drástica e não teria como salvar ali, não teria salvação no banco. E aí eu fico com esse grande questionamento. É por aí, a crise é tão drástica para a gente já estar discutindo se o banco quebrará ou não? O crédito suíce é quebrável para o mercado financeiro, na sua visão? E como que nós receberíamos uma notícia como essa, como o mercado financeiro internacional receberia uma notícia como essa? Tem ligação direta com o setor financeiro lá nos Estados Unidos ou não? Isso é uma questão organizacional da própria instituição financeira? Só para a gente passar um pente fino e entender realmente o que está acontecendo durante todas essas notícias que nós vamos receber a todo o tempo. E o investidor deve estar muito perdido ali atrás da TV tentando entender o que está acontecendo. Perfeito, Gabriel. Assim, para quem não conhece o crédito suíce, ele já é um banco de investimento, quem acompanha o setor financeiro, que há anos tem resultados bem abaixo da média do setor financeiro. Uma das medidas que a gente fala, que é o ROE, que é o Return on Equity, ele foi um dos bancos que sempre teve um dos menores lucros do mundo. Historicamente, ele negociou uma relação preço-livro, que a gente chama Price Book, menores do setor financeiro global. E há anos as suas ações vêm demonstrando quedas consecutivas. Para ter uma ideia, hoje o tamanho de mercado dele, a gente poderia encontrar, obviamente com a queda de hoje, que é mais significativa, mas ela está chegando em nível de capitalização de mercado de menos de 10 bilhões. Ou seja, 10 bilhões abaixo é considerado small cap nos Estados Unidos. Então, assim, muitos se preocupam com o crédito suíce em termos de empresa, e eu acho que é principalmente uma visão da companhia e do país, porque tem uma grande ligação com a suíça e com a estabilidade financeira que o sistema suíço sempre tentou transparecer para os investidores. Então, tem um problema mais até institucional e até do próprio país do que puramente financeiro. Porque se a gente parar com uma empresa, é uma empresa que é relativamente pequena. A gente pode falar de bancos brasileiros que valem mais do que o crédito suíço no mundo. é praticamente uma fração do que seria hoje JP Morgan, Goldman Sachs, até o SVB, que foi o banco que recentemente o FDIC, o órgão do governo americano teve que intervir, até ele tinha valor de mercado antes da queda maior que o crédito suíço. Então, eu acho que, assim, em termos de estrutura operacional e ser um banco grande demais para quebrar, eu não compartilho muito dessa imagem, não. Mas o que eu compartilho é com a ideia de que se esse banco suíço está mal e a gente vê muitos bancos em situação parecida na Europa e é um banco que tem uma ligação grande com o seu país, similar aqui no Brasil, por exemplo, a gente fala de Banco do Brasil, se mesmo que o Banco do Brasil ao longo do tempo tivesse perdido valor assim como o predício esteve, eu acho que tem uma questão do governo intervir que é mais natural e que deve ocorrer. Ainda assim, para quem é acionista e quem pensa no negócio, eu sempre falo do caso do SVB, o SVB teve uma salvação do governo principalmente para a conta dos seus depositários. Então, quem tinha dinheiro em caixa no SVB e provavelmente quem tem dinheiro no credito suíço vai de alguma forma estar protegido ou o governo vai intervir ou eles devem fazer algumas mudanças que vão fazer com que a instituição sobreviva. Mas os seus acionistas, os seus stakeholders, que serão as pessoas que negociam com essas instituições, os seus donos de bonds, seriam títulos de dívidas, assimilar às debêntures no Brasil, todas as pessoas que estão em volta desses grandes bancos de alguma forma vão perder dinheiro, provavelmente vão perder negócios, vão perder fluxo de caixa. Então, assim, o sistema financeiro está tentando favorecer aquele pequeno investidor ou aquele pequeno poupador que tem poucos recursos, não fazer com que ele seque, como, por exemplo, aconteceu em 2008. Então, hoje, o sistema americano e o próprio sistema mundial quer evitar isso, que as pessoas, em última instância, acabem sofrendo. Mas, assim, mesmo que ele proteja essas pessoas em última instância, isso é ruim para a economia, porque essas pessoas vão estar protegidas, mas outros não vão ter essa mesma proteção, a queda desses bancos vai implicar em questões futuras negativas, sim. Então, não à toa que o Goldman Sachs reduziu a projeção de crescimento, por exemplo, nos Estados Unidos, e provavelmente a gente vai ver menos crescimento na Suíça, porque com bancos quebrando ou com resultados negativos, consequentemente, vem menor crescimento. De novo, são as veias que circulam o fluxo financeiro do mundo, e a partir do momento que a gente começa a ter interrupção nisso, infelizmente, tende a se propagar e talvez a recessão, a desaceleração possa chegar mais cedo do que muitos esperam. Guilherme Zanin, o senhor mencionava essa possível ajuda do governo, e acabamos de receber um comunicado oficial da Autoridade de Supervisão dos Mercados de Capitais Suíços, ou seja, a FINMA, a FINMA, e também do Swiss National Bank, do Banco Nacional Suíço, assegurando que os problemas de algumas instituições financeiras nos Estados Unidos não colocam em risco direto de contágio o sistema suíço de mercado de capitais, dizendo que, claro, essa questão com o crédito suíço, ele já atende aos requisitos tanto de liquidez quanto de estabilidade, e se necessário, o Banco Nacional Suíço ele auxiliará a instituição para prover liquidez. Então, nós já temos esse comunicado oficial. O Banco Nacional Suíço e também a Autoridade de Regulação dos Mercados de Capitais, como se fosse uma CVM da Suíça, já asseguraram que o Banco, o Credito Suíço, ele já está cumprindo os requisitos básicos para operar no país tanto de liquidez quanto de estabilidade, e claro, que se nós tivermos algum problema, eles falam que, se necessário, o SNB, o Swiss National Bank, o Banco Nacional Suíço, vai prover ao Credito Suíço liquidez. Então, nós já temos esse respaldo das autoridades reguladoras lá no mercado suíço. Deborah? É isso aí. Bom, isso acalma de alguma forma? Qual que... Isso resolve de alguma forma, pelo menos momentaneamente, Zani, essa manifestação por parte desse comunicado que acaba de ser divulgado? Qual que é a tua visão disso? Assim, Deborah, eu acho que corrobora um pouco mais o governo anunciando e tomando alguma decisão de que vai intervir... Mostra a preocupação ali, realmente. Perfeito, ele vai ter de alguma forma. Eu acho que esse primeiro início do comentário, onde ele fala que não existe uma propagação do risco no mercado americano para o mercado suíço, é claro que as duas instituições praticamente não têm relação nenhuma, um a gente via um banco de crédito, empréstimo, liquidez para startups e outro na Suíça lidando principalmente com gestão de recursos de patrimônios de clientes mais alta renda e apesar de não ter relação e aí as autoridades monetárias tentarem interromper isso e dizer que isso um não impacta o outro, a gente tem que lembrar como os mercados são interligados e tem aquele velho efeito borboleta que as borboletas batendo as asas podem provocar um tufão, um tornado em outra região. Ou seja, o mesmo acontece no setor financeiro. Quando os bancos nos Estados Unidos caíram por medo, por natural preocupação, instabilidade no mercado, é natural sim que os bancos na Europa caiam e existe o que a gente chama isso de long and short ou de você tentar comprar um banco que está caro e outro que está mais barato e assim por diante. Então, tudo o que aconteceu nos Estados Unidos acabou refletindo no setor, principalmente uma aversão a risco dos investidores nos bancos europeus e o Credit Suisse ele já era um banco que passava por dificuldades e que já vinha vendo o seu risco de crédito aumentar muito ao longo dos últimos anos. Não é a história do Credit Suisse dessa necessidade de liquidez não é a primeira vez. Com as ações do banco caindo ainda mais, a necessidade de capital e de liquidez de segurança aumenta. Sendo que o banco não fez absolutamente nada. O banco estava simplesmente negociando no seu dia a dia. De repente, um banco em outro país acabou caindo. Quando ele caiu, ele acabou levando as ações do setor financeiro de todo o mundo inclusive do Credit Suisse a cair mesmo não tendo relação e depois disso o banco precisa de mais liquidez porque o órgão regulador diz que as suas ações caíram, seu patrimônio caiu e eles precisam de mais proteção para segurar. Eu sempre gosto de fazer a analogia com as casas inglesas. Para quem não sabe as casas inglesas são todas grudadas e o setor financeiro é muito parecido com isso. Se uma casa inglesa pega fogo a outra no outro lado da esquina que não tem nada a ver pode pegar fogo também. Então, se tem um problema financeiro em um banco outros bancos podem sim de alguma forma ter impacto. Eu acho que esse caso do Credit Suisse revela isso por mais que o governo suíço tenta mostrar que não existe relação nenhuma infelizmente existe sim existe um medo de aversão aos bancos por parte dos investidores e como o Credit Suisse não demonstrava um balanço robusto não mostrava um resultado de uma melhora significativa ele acabou sofrendo mais. No momento das crises quem está menos preparado infelizmente acaba sofrendo. Então, eu acho que isso sim tem impactos foram impactos que aconteceram que vieram dos Estados Unidos de forma indireta mas também é uma coisa que é positiva para os seus correntistas mostrar que o Banco Suíço vai atuar de alguma forma a gente ainda não sabe como ele só está tentando pelo menos garantir a estabilidade a segurança da região e tentar acalmar os ânimos dos investidores mas com certeza o mercado vai ficar de olho e aí quais os próximos passos porque o banco as ações estão sofrendo ele vai precisar de liquidez ele vai precisar de caixa como que isso vai acontecer então vamos aguardar eu acho de qualquer forma positivo o governo era o que todo mundo esperava que alguma hora ele fosse no mínimo intervir e falar alguma coisa resumindo aqui todo o comunicado a indicação de que não há esse risco de contágio direto ao sistema bancário ao sistema de mercado do governo suíço que atua na economia suíça e também o regulador suíço junto do Banco Nacional suíço eles indicam que a lei do país ela exige que todos os bancos eles mantenham reservas de capital e liquidez que atendam ou excedam os requisitos mínimos dos padrões de basileia dos índices de basileia então nós estamos aqui também eles indicando que os bancos que são sistemicamente importantes e aí incluiria claro o crédito suíço eles precisam atender a requisitos de capital e liquidez mais elevados do que o requisito que ele é aplicado a todas as instituições financeiras a todo o restante das instituições financeiras e segundo claro o órgão regulador e a autoridade suíça isso permite que os efeitos negativos de grandes crises e choques sejam absorvidos pela economia suíça claro esse é o posicionamento oficial das autoridades neste momento teremos de ver quais serão as repercussões agora é colocar um pouquinho de panos quentes tentar acalmar a situação para tomar a decisão correta e decisão mais sensata é o que os órgãos reguladores normalmente fazem mas a gente não consegue prever o futuro aqui né Débora dá para falar que não vai ter problema nenhum e nem que nenhuma instituição será penalizada nesse processo e a pergunta que não quer calar e a dúvida que está assolando já todo o mercado já com especialistas já revendo ali inclusive expectativas é sobre o quanto isso tudo toda essa essa crise aí que tem sido gerada no sistema financeiro pode impactar na decisão do FED Zanin ou seja muitos agora já começam a acreditar inclusive na manutenção da taxa básica de juros americana já nem considerando inclusive um ajuste realmente ali de 0,25 como já tinha boa parte ali passado né acreditar ou seja na sua opinião realmente isso pode impactar de alguma forma nessa decisão do FED é claro ninguém tem interesse de ver uma quebradeira aí em conjunto né mas até que ponto realmente isso pode fazer alguma diferença na decisão aí do Jeremy Paulo né que tá pra poder já chegar só adicionando a pergunta né Débora nós tivemos essas duas médias pra grandes instituições financeiras quebrando nos Estados Unidos e a diferença da publicação do CME Group para as expectativas do mercado pra tomada de decisão do Federal Reserve de sexta pra segunda já era brutal nós tínhamos ali a maioria do mercado precificando uma alta de 25 pontos base e uma minoria precificando talvez uma alta de 50 pontos base ninguém apostava na estabilização da manutenção da taxa já na segunda-feira ou seja antes do crédito suíço antes de toda essa confusão que nós estamos abordando hoje nós já tínhamos ninguém apostando nos 50 pontos base essa porcentagem foi zerada absolutamente extinta pelo menos para o mercado nós já víamos ali uma minoria apostando na manutenção das taxas e a maioria apostando mesmo nos 25 pontos base ou seja a mudança já foi brutal de sexta para segunda e agora como é que fica a cabeça do mercado e claro Zanin aí eu estendo a pergunta da Débora como que o Fed deve reagir a toda essa situação perfeito assim como bem falou a gente já vinha de um cenário de muita instabilidade antes o gráfico de pontos onde a gente vê a votação dos diretores do Fed já tinha uma grande dispersão ou seja já não existia uma consonância de para onde que economia antes de repente a gente vê o discurso do Jeremy Po mais forte no Senado contra a inflação as expectativas que nem falou de aumentado de 0,25 para 0,5% de repente a gente vê o problema do SVB dos bancos fazendo com que a expectativa venha a zero pelos mercados futuros eu acho que não só o mercado está totalmente indeciso mas claramente os membros do Fed vão ficar eles têm uma faca de dois gumes porque se eles mantêm uma política monetária mais pesada contra a inflação claramente isso pode começar a reverberar em outros bancos e a gente ter um maior problema no sistema financeiro e levar uma grande crise se eles não aumentarem os juros a gente pelo menos evita esse risco de crise mas a gente tem o problema da inflação deixar correr solta ela veio até hoje com os dados ela mostra em linha com o esperado e uma desaceleração uma desaceleração muito vinda pela produção o próprio PPI além do CPI o PPI mostrou uma queda significativa então a parte industrial da inflação está caindo bastante o problema é que o setor de serviços é que continua muito forte os salários continuam se reajustando para cima a gente teve dados do Citibank mostrando que o gasto de cartão de crédito para serviços está muito mais forte que de produtos que tem decaído então a gente tem uma inflação de demanda que precisa ser combatida com juros mais alto assim na minha visão a autoridade monetária deve manter o 0,25 até para não entrar contra as expectativas passadas e também não admitir que fez um erro e que precisa aumentar 0,5% então nesse sentido praticamente não aposto no 0,5% porque seria um grande risco e também porque ela sofreria bastante escrutínio do mercado dado que a gente está vendo um problema no bancário e ainda subir mais juros mas eu também não imagino que a autoridade monetária vai largar totalmente o aumento de juros puramente por causa do setor financeiro vendo que a inflação ela continua acima da meta e a autoridade monetária ela tende a ser mais dura nesse sentido ela pode inclusive atuar no setor financeiro como ela atuou agora em pontos específicos sem precisar mudar sua política monetária então eu acho que na nossa visão principal é que existe sim uma possibilidade entre 0 e 0,25 muito maior do que aumento de 0,5% mas eu ainda acho que a primeira coisa que a autoridade monetária vai fazer que o Jeremy Poe vai fazer é continuar ainda combatendo a inflação maravilha aquela situação em que se aumentar 0,5% ah não o Federal Reserve errou na velocidade de subir de juros então aí vai a toda a opinião pública malhando o Federal Reserve se fazer a manutenção ah não vamos aumentar ah não o Federal Reserve errou porque quebrou o sistema bancário então a narrativa é a mesma o mais prudente seria manter essa expectativa do mercado pelos 25 pontos base né Débora acho que não tem muita saída pelo menos para a imagem pública do Federal Reserve nesse momento é bem por aí mesmo Zanin eu quero muito agradecer tua participação aqui conosco sempre muito importante para nós muito obrigada mesmo pela tua colaboração toda quarta-feira aqui conosco nesse fechamento de mercado forte abraço aí para você e para todo o time da Avenue obrigado obrigado forte abraço para todo mundo aí da BMC até mais Débora Gabriel obrigado tchau 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 e aí